E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Daquila Roça. Hoje nós estamos aqui nessa roça aqui de Dona Joana, tirando, levamos colher e mandioca para fazer bolo de puba. E a gente vai tirar alguns pés aqui. Trouxemos o carro de mão, algumas ferramentas. Eu creio que um carro de mão cheio vai dar para fazer esse bolo que a gente está pretendendo fazer. O mato está um pouquinho alto porque essa parte aqui da mandioca é a parte mais antiga. A parte mais nova fica ali para cima e está bem limpo, capinado. E essa parte aqui é bem antiga. Então, a gente vai utilizar ela para fazer a massa de puba. A gente vai colocar depois a mandioca para ficar de molho. E o processo é esse. Um pouquinho de mato, a gente vai capinando ao redor e vai puxando. Então, a terra dá um pouquinho molhada porque choveu. Não o suficiente. O tempo está frio. E chovendo um pouquinho agora. E é isso aí. Acompanha o vídeo e a gente vai tirar. 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 E a gente vai tirar. E a gente já finalizamos aqui essa etapa. Já a mandioca deu quase um carro de mão cheio. E a gente vai levar agora para lavar e raspar. O processo é trabalhoso Tem que descascar tudo Ela não está muito boa Já sabe que já é velha, né? É Soltar a casca Outro dia arranca da mais nova É diferente do aipim Da macaxeira que a casca sai diferente Aqui tem que ser assim mesmo Aqui é mandioca Tem lugares que o pessoal coloca de molho Ela é com casca e tudo Aqui também, mãe, é como eu posso Demora mais, né? Demora É porque quer que seja mais rápido aí Olha só, já temos um balde Esse balde de manteiga Ela está lavando aqui Colocando nesse outro sanduíche É só para tirar a terra Mas isso aí vai ser lavado em várias águas depois que a mandioca amolece É um processo Ou seja, depois dessa lavagem E quando a mandioca amolecer Ela lava mais umas duas ou três vezes, é isso? Em várias águas Em várias águas, né? É, aí fica a massa Tira o bagaço, o resíduo E fica a massa a pulga Pronto para o bolo O processo é trabalhoso, mas vale a pena Vale, porque é gostoso Quem é que não gosta nem de bolo de tubo? É, deu quatro dias Cinco dias Botou cesta Ontem, terra-mola E bola de lavar Aí, rapidão Tira a casa 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 Amém. 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 Tem que tirar essa. Um pouco né ? Amém. Amém. Eu me interessa que tinha 2 baldes aqui de todo? Amém… Depois de tirar esse bagagem todo Tá gravando aí ou não? Tá, tem que ver. Oh, eu sei que ficava de frente ali. Agora vamos caçar aí na peneira e depois botar no botinho. Tá gravando aqui. Não, não, não. É, que é água. Vamos lá. 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 Aqui é para não ressecar, né, cebola? Agora esperar. Acabamos de desenformar o bolo, ó. Aqui a gente tira a palha de banana. Tá ficando delícia, fica com esse saborzinho de pé de mulete, né, na palha da banana. Agora só esperar esfriar, porque ele tá quente. É isso aí, minha gente. Finalizando mais um vídeo e mostrando o resultado desse trabalho todo que nós tivemos. Desde colher a mandioca, né, descascar, colocar de molho. E passou uma semana, cinco dias mais ou menos, e a gente tirou todo aquele processo que você viu no vídeo, né, lavou a pulpa. E está aqui o resultado, ó, que delícia. E para acompanhar também, fizemos um bolo de cenoura, ó, só que delícia. Acompanhado com um cafezinho, vai bom demais. Convido aí nossos amigos inscritos, a você também que não é inscrito, né, que assiste nossos vídeos. A saborear também essa delícia da roça. Minha gente, um abraço a todos. Mais uma vez, obrigado, né, você que... Que nos acompanha, né, você que curte nossos vídeos, você que comenta, você que assiste. E é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.